Olá, amigos do Horizonte Esporte, boa noite a todos vocês aí. Meus parabéns, meus amigos, pelo programa. Eu sou o Nélio. Eu nasci em Itabirinha de Mantenda, mas atualmente estou morando em Rondônia. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu gosto muito mais de assistir o Horizonte Esporte, ouvir vocês falar e fazer os comentários, descer a lene quem merece e elogiar quem merece. Eu prefiro assistir vocês do que assistir uma partida de futebol. De 86 para trás o futebol era mais gostoso. De 86 para cá começou a ficar ruim. Por causa da guludice do dinheiro. Por isso que eu gosto do programa de vocês, que vocês metem a lene quando precisam. Um abraço, minha gente. Que Deus abençoe e proteja todos nós. A nós todos, rapaz. Nélio, né? Nélio, lá de Rondônia. Itabirinha de Mantenda, eu conheço. Ele é de Itabirinha, mas mora hoje em Rondônia. Nélio, nosso, muito obrigado. Eu prefiro ver o nosso programa porque eu não jogo futebol. É uma grande responsabilidade, né? Olha, você pagou o meu mês, viu, Nélio? Ganhei o mês. Obrigado. Coração. Ele devia ter falado para nós como é que está a temperatura, como é que está o calor, se está na faixa dos 42. Que deve estar rachando. Molhado, né? Aquele calor molhado. É, deve estar rachando a muleira. Pelo menos, está igual o Los Angeles na época do verão. No verão. A questão de rachar o seu, assim, tipo, duas horas atrás, medir quando é sete da noite, uma friagem, você tem que usar três, quatro cobertores. Está assim. Deu, me livre. Olha, a gente fica numa alegria, numa responsabilidade ver um telespectador desse. Com certeza. E também a confirmação que estamos no caminho certo, né? Justamente. Essa é a confirmação. Como é a frase que o Carlos diz, né? É o programa que respeita a sua inteligência. Isso aí, não abrimos mão disso desde o primeiro dia, né, Carlos Cruz? Esse é o nosso slogan. Não abrimos mão disso de jeito, graças a Deus. E eu, Paulo, aqui o Paulo da Instituto faz isso mesmo. E eu não tenho medo de falar mesmo. Meus companheiros, às vezes, só observando, mas eu sei que às vezes a maioria das vezes concorda comigo, muitas vezes me xingam, eu acho certo. Porque se deixar, eu vou longe. O futebol é a raiz, né? Eu não devo, às vezes, nada. Estou chateado juntamente com a grande maioria de torcedores do Cruzeiro. Então, eu vou ficar alisando esses caras que estão fazendo só porcaria, um atrás da outra. Estão abusando o poder. Vou dar um recado aqui, Carlos. Vou dar um aviso. A Elton Mandelay e, Carlos Cruz, senhores diretores do Cruzeiro, tenham cuidado. Não brinque com fogo. Não tente apagar incêndio com gasolina. Pode dar problema. Estou avisando. Um minuto e meio para a gente... Olha, a Meca não joga esse final de semana, só na outra final de semana, pega o esporte lá em Recife. Mas eu perguntaria a vocês, dá tempo... Cruzeiro e Palmeiras, quem ganha? Você arrisca o placar? Olha, a lógica é o Palmeiras. 2x1, por aí. Você, Vandalay. Pela Crescente e o Palmeiras. A não ser que tenha uma reformulação muito grande no Cruzeiro e dê uma viravolta. Mas não tem como fazer reformulação. Aliás, 2x1 é goleada, né? Não tem. Mas não tem como fazer o que você quer, não. Para você, Elton. Para mim, da Palmeiras, só para não ser repetitivo, né? Na questão do placar, mas falar um pouquinho do América... 30 segundos. Rapidinho, vamos lá. O América está recebendo aí uma sondagem para levar o Felipe Conceição embora, viu? O time da Chapecoense está querendo levar, mas eu acredito que não sai no momento. Leva não, leva não. Acredito que não sai. Eu vou escar o placar, inclusive vai fazer um golzinho, mas vai tomar de 4, Palmeiras. Vai fazer um golzinho. Palmeiras. Sem medo de ser feliz. Meus companheiros, muito obrigado. Um grande abraço. Tenham todos no final de semana. Abençoado por Deus. Lembrando que tem Florestal, o Gourmet, esse fim de semana em Florestal, começa hoje, sexta-feira. Pensas que eu não vou estar lá no domingo? Pois é, todo mundo convidado. Lá em Florestal, lá no Parque do Cavalo. E a Badabadu. Ó, rápido rasteiro. A Nina Abreu mandou aqui para mim agora. Copa, está confirmada, Copa Feminina, em novembro, lá na Arena Gregoral. Ô, graças a Deus. Até eu acertar, hein? Ô, beleza. Vamos jogar no melhor gramado de Minas Gerais. Fiquem com Deus. Arena Gregoral. Ah, eu estou com certeza no ar. Fiquem com Deus e é bom fim de semana e até segunda. Fiquem com Deus e é bom fim de semana e até segunda.